Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eliane Castro aqui novamente pra você. Hoje eu trouxe uma técnica maravilhosa de como aumentar a sua autoestima. Como é essa técnica? Primeiro, eu quero lembrar que eu conversei com uma amiga, uma amiga em especial, e ela tem uma dificuldade enorme de aceitação, de auto-se aceitar. Então ela falou pra mim que ela tinha muita dificuldade com a autoestima, a autoestima dela é muito baixa. E eu falei, amiga, eu vou gravar um vídeo pra você, te ajudar nisso aí. Primeiro lugar, gente, você tem que se amar. Quando alguém falar pra você, você é linda, você tem que dizer simplesmente o quê? Muito obrigada. Eu tinha essa dificuldade. Quando alguém falar pra mim assim, ah, você é bonita? Eu falava assim, que isso? Não, eu não sou bonita. Eu achava que isso que era o bom, que isso que era o chique, que isso que era o par. Porém, não. Quando alguém te elogiar, você tem que se aceitar. Muito obrigada. Entendeu? E outra coisa. Primeiro lugar, você tem que colocar roupas que você se sinta bem dentro dessa roupa. Por exemplo, não tô falando de roupas, cara, não tô te falando de roupas da moda, nada disso não. Tô falando de roupas assim, ó. Você não precisa colocar roupas decotadas que mostrem o corpo, não. Roupas assim, ó, direitinho. Eu me sinto bem nesse traje aqui. Camisa. Eu me sinto bem. E me sinto bem também, acredito que toda mulher vai se sentir com joia, gente. Gente, joia, não precisa ser nada caro. Bijuteria. Você pode usar bijuteria, né? Pode ser essa de 10 reais. E você se sinta bem, bem que esse brinco eu ganhei de uma amiga especial. É do capim dourado. Capim dourado. E não é nada baratinho, não, tá? Esse brinco que eu ganhei, tá? Os outros são baratinhos. Enfim. Você tem que se amar. Criatura, eu tô acima do peso. Por exemplo, se você estiver acima do peso, você faça uma dieta. Faça uma dieta. Você tem que cuidar desse corpo que Deus te deu. Desse invólucro, né? Porque à medida que você cuida desse invólucro, você vai se sentir bem. Se você não tem condições de pagar uma academia, o que você faz? Você faz uma caminhada. É de graça. E faz bem. Uma caminhada matinal. Você pode também, que eu acho muito válido, é corrida, né? A corrida, você pode contratar uma assessoria de corrida pra você. Não é caro, é baratinho. E isso vai elevar tua autoestima. E outra coisa. Primeiro lugar, você tem que se sentir bem com você mesma. Se você não se sentir bem com você mesma, você não vai atrair ninguém. Ninguém vai querer você. É você cuidando do seu jardim que as pessoas automaticamente virão. Brota. Eu afirmo pra você que as pessoas que, à medida que você se ama, à medida que você se gosta, as pessoas brotam, a gente brota, amigos e perere parará. Então, é o seguinte. A técnica é muito simples. Logo que você acordar pela manhã, você olha pro espelho e fala assim. Você é linda. Você é inteligente. Eu amo você. Pronto. Todos os dias você vai falar isso. E é isso. É cuidar do jardim. Que o jardim é você. Cuida não só da sua aparência, como do seu intelecto, tá bom? E não deixa a sua felicidade nas mãos de ninguém. A felicidade só depende de você mesma. Então, tá. Um beijo no coração. Fica conosco aqui. E cada dia nós estamos trazendo mais novidade, mais coisas interessantes pra te ajudar nesse plano, né? Nessa experiência humana. Um beijo grande. Fica com Deus.